O que é isso? O que é o Jay também que vai ajudar a conduzir aqui a nossa entrevista com o Lucas? Não, na verdade eu vim pra tomar o café, né? Vim pra tomar o café e conhecer o Lucas Eu não sabia que o cara era galã assim, parece ator de novela Parece que os caras do Big Brother Vai esperar já já no Brasil aí Aliás, Lucas, você tá fazendo um sucesso em todo Brasil Tá me fazendo agora o lançamento do seu novo trabalho, né Lucas? Isso Aqui na região, aqui no estado A música depois da balada agora já tá em nível nacional Graças a Deus, tocando por todo o Brasil, em todos os estados A gente fez um trabalho bem bacana de divulgação E eu venho junto, cara, né? Eu aproveitei o mês de fevereiro e março Que é um mês que não tem tantos shows como a partir de abril Que vai ser agora, a partir de abril tá um pouco corrido Pra fazer esse pé na estrada, pra estar visitando pelo menos as principais rádios, né? É importante também ter esse contato direto, né? Com certeza, porque é muito importante o artista ter o contato direto com a rádio, né cara? É muito bacana isso, né? Essa identificação entre a rádio e o artista Eu acho muito importante ter Que ter o retorno também do que o público tá achando Com certeza E venho de perto, cara, é muito identificante É muito legal, muito bacana É um prazer recebê-lo aqui também, né? Com certeza É a primeira vez em Joinville aqui? Sim, sim, a primeira vez que venho a Joinville É... muito É a segunda vez, né? É? Quase eu passei em Joinville já, mas não trabalhando, né? Vim pra sear já, mas trabalhando a primeira vez Seja bem-vindo Obrigado A cidade das flores, né Marcelo? A cidade das flores, das bicicletas, dos príncipes, da dança Aqui é muito bonito, cara A cidade é maravilhosa E tá bem conduzido também o Daniel aí também Que faz a divulgação aqui, né? Parabéns, sempre trazendo aí grandes artistas pra gente De parabéns aí o Daniel E o Lucas também é mais um grande artista Que também faz parte aí agora da Família Mais FM Bom, trouxe até um café pra gente tomar ali A equipe agradece Mas e agora então? Com esse novo trabalho aí Realmente agora é focar na carreira solo, né? Que eu sei que você começou desde criança também Você podia até falar um pouquinho pra gente aí Como foi seu início aí também na música, né? Realmente, cara São 16 anos de carreira já São 16 anos de estrada Estrada Tive outras duplas anteriormente, né? Solo agora faz um ano e dois meses Só que a gente lançou esse trabalho solo E esse CD faz seis meses que saiu Então a gente tá dando início nessa nova etapa Um pleno trabalho mesmo, né? A gente entrou de cabeça com tudo Já fazendo com toda força total já por todo o Brasil Esse novo trabalho com a música Depois da Balada E essa música aí é Depois da Balada É o grande sucesso desse novo CD, né? Isso, é a música de trabalho, né? Vai emplacar outras músicas também muito bacanas Como Só Sei Dançar Beijando a Boca, Relax São outras músicas muito bacanas Ah, você podia fazer um pouquinho dos refrões aí Dessas três, quatro principais que você toca? Vamos, vamos fazer Vamos abusar um pouco nele aí Os rapazes aí Só Sei Dançar Beijar na Boca Eu já vi que vocês tem a música lá na programação Que é assim, ó Porque eu só sei dançar Beijando na boca E eu só sei dançar Beijando na boca E eu só sei dançar Beijando na boca E tá bombando no tweet Que eu deixei as meninas loucas Eu tava de bobeira Eu tava sem ninguém Abri meu Facebook Afim de me dar bem Combinei com a galera Pra gente se encontrar Pra tomar aquele show Porque hoje a noite ia bombar Mas não imaginava Ficar tão popular As meninas da balada Me chamando pra dançar Quando eu fiquei olhando Sem saber o que fazer Aí vem na cabeça de lançar Beijar você Porque eu só sei dançar Beijando na boca E eu só sei dançar Beijando na boca E eu só sei dançar Beijando na boca E tá bombando no Twitter Que eu deixei as meninas loucas E tá bombando no Twitter Essa aí a gente toca direto Que nem a gente Na programação E agora, dando o gancho do Twitter Facebook As redes sociais também é importante Nesse relacionamento Com certeza, sem dúvida alguma A gente sempre tá aí também bombando Nas redes sociais E como que a galera faz Pra achar o seu trabalho também aí Tem site, Facebook, Twitter Como é que... Muito simples, muito simples O pessoal pode entrar aí no Facebook Facebook.com.br LucasMoraesLM Facebook.com.br LucasMoraesLM Esse é o fanpage do Facebook Oficial né Oficial E também o Twitter Mesma coisa ArrobaLucasMoraesLM Muito fácil Tô todo dia Tweetando com o pessoal Lá Assim faz assim Hoje é muito importante Nas redes sociais Para o trabalho artístico Hoje é possível muito O artista do público A rádio do público do artista também Acho muito bacana esse contato É de grandeza importância Isso hoje no meu artístico É instantâneo né Com certeza Tem uma resposta ali Já na hora a galera já curte Já repercute Aí as vezes Tem gente que bomba Que nem tá em rádio Mas realmente tá bombando Nas redes sociais Já vai direto pra televisão É verdade É realmente Vários artistas hoje que fazem sucesso Talvez a internet né Depois que aconteceu na internet A televisão e o rádio Com o Santana foi um né Com certeza É um exemplo Com certeza É verdade E nós só lembrando você viu Lucas Daqui a pouco a gente tem um programa Que nem existe chamado Melhor de 3 A gente vai soltar um CD seu aqui Então hoje o nosso vídeo Tem bastante CD pra galera Hoje é maluco Lucas Moraes daqui a pouquinho Que no Melhor de 3D É isso aí A galera pode também aí Pedir a música Durante a programação da rádio Companhia de Amigos Mais na rede Peça Cantando né Realmente aí é legal Porque se você curte o artista Tem que incentivar também ele né Com certeza Pô gostei me identifiquei Então você tem que também pedir Fazer né E participar das promoções Porque eu sei que vai ter Mais promoções aí também né Com o Lucas Moraes CD dele aí realmente né Pra galera participar Mas Lucas agora também Além disso né O contato é o Daniel Como é que faz pra entrar em contato com você Se alguém quiser O Daniel é o nosso grande parceiro Que nunca divulga o Brasil Aqui em todo o sul do país né Que faz essa divulgação aqui Por todo o sul Contato telefônico Pra show 019 Código diário né De São Paulo Campinas 8408-6979 8408-6979 Vai falar com o grande Sandro de Souza Sandro de Souza Sandro de Souza Tá lá no escritório ouvindo a gente lá na internet Ah é? Grande abraço então aí Obrigado né E como é que tá O sertanejo universitário no Brasil Assim você que tá fazendo aí né Uma turnê Passeando aí pelas rádios do Brasil Assim você tá sentindo que Realmente veio Vai ficar pra sempre mesmo Ou é só moda realmente Porque é uma moda Se foi moda É uma moda que tá bem Bem longa já Bem longa realmente Na verdade eu acho que vai acabar Eu acho que não O sertanejo eu acho De um modo geral Ele sempre teve muita força né Já na época Desde o inicio Estão muito chororosas Dica Marco Luciano Bruno Marrone Veio também com muita força E depois já veio César Renato Fabiano Jorge Matheus Essa galera toda Vitor e Léo Eu acho que o sertanejo Só vai fortificando cada dia mais Na verdade entendeu E acredito também Que isso não seja humorismo Já seja uma raiz que foi plantada Lá com Tonico Tinoco Cascatiniano Enfim Em plena evolução sempre né Exato Foi uma sementinha que foi plantada lá atrás E essa árvore só vem crescendo cada vez mais Com vários frutos Frutos e galhos que só vão aumentando cada vez mais É verdade É só é um fruto de uma boa Boa analogia Gostei dessa da ramificação assim Dos galhos assim da árvore É verdade Que o pessoal da antiga fez a estrada Depois o pessoal como Bruno Marrone Zé de Camargo Veio assaltando E hoje a gente só passa por essa estrada maravilhosa Que foi criada Com certeza Gostei das palavras Porque realmente Continua tendo os românticos né Marcelo E tem a galera que gosta de fazer aquele sertanejo universitário Mais assim estilo festa Tem os arrochas aí também né Hoje o sertanejo uma coisa que pegou bastante Que eu acho que foi o lápis do sertanejo Foi ter entrado em cima da cabeça dos jovens Tocando o que o jovem quer ouvir Exato Porque o jovem faz o momento Pega uma temática específica Exatamente E vem se renovando O sertanejo você pode ver que não tem preconceito com nada ali O sertanejo se mistura com o rock Se mistura com o funk Se mistura com o pagode Com o axé Isso é importante Porque pega todos os gostos Tanto que na Bahia né Você vê no carnaval Aí eu sei que a gente explodiu O Jorge Mandeus O Gustavo Lima No próprio Rio de Janeiro Que a gente não tinha muita entrada Agora também tem né O Rio de Janeiro né Não sei quem falava que o sertanejo ia ser Música Exato Eu comecei lá no sertanejo romântico né Na parte forte de Daniel e Rick Renner Foi quando eu comecei ali né Na minha vida musical E eu adaptei Estou adaptando cada vez mais Evoluiu junto com o estilo né Fui evoluindo e estou evoluindo Conforme vai ter uma evolução Eu tenho que acompanhar isso Pra cada vez estar mais dentro do mercado com certeza Legal Eu tô relax Tô até curtindo esse lance de amor E o nosso caso naturalmente eu vou Tô até distribuindo amor Mas ainda rola um lance antigo Que sempre que eu te vejo treme o meu abrigo Abala essa estrutura se me tira a paz A paz, a paz Sou ainda dependente desse teu amor Depois de todo esse tempo que passou O mundo foi criando raiz Crescendo mais e mais e mais e mais E a gente tá Uma escapadinha pra esquina lá do bar Bem escondidinho pra ninguém desconfiar Que a lua testemunha nosso amor Oh, 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 oh E a gente sai Bem escondidinho eu vou depois você vai Tô te esperando naquela rua de trás Para matar essa saudade que ficou Oh, 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 oh Eu tô relax Valeu Grande Lucas Moraes Nós gostaríamos de agradecer novamente Sua presença aqui E deseja um sucesso pra vocês Esse novo trabalho aí E volte mais vezes aqui Amém, obrigado Deus abençoe a todos Muito obrigado Foi muito legal estar com vocês hoje aqui Bacana demais Mais FM